O futuro é o que a sociedade almeja, ou seja, um judiciário mais rápido, menos burocrático e mais barato, porque a justiça tradicional não mais encampa os anseios da sociedade, porque o processo litigioso é muito demorado, é dispendioso. Então, se cobrava uma solução, e a solução veio através dos métodos autocompositivos, chamados de políticas autocompositivas, e na qual as partes constroem o próprio acordo, então é muito mais democratizado a participação da sociedade. Então, o fazer justiça, que antes era um monopólio do poder judiciário, agora está estendido por toda a sociedade, e, portanto, aquele resultado é muito mais aceito perante as próprias partes. Por quê? Porque elas participaram daquele acordo.